Música Música História de hoje, Dinamite. Versão brasileira, Herbert Riches. Música Saindo à frente, seus joques de foguetes supercrescidos, seus brutamantes, pensam que são donos do céu. Esperem até o Dinamite dominar o universo. Eu vou mostrando a todos esses mamutes de uma figa quem é o chefe. Ei, aquele é o planeta estireno? E lá estão, meus velhos inimigos, os trapalhões espaciais que dança. Ora, já vi elefantes dançando e melhor que isso. Ei, ei, é o cara bom e o chefão. Escute aqui, soldado. O que vou lhe mostrar agora é ultra secreto, certo? Ah, certo. Ninguém em absoluto pode saber a respeito da arma secreta, certo? Certo. Esvantagem espacial? Olha aqui, seu... Chamando os trapalhões espaciais. Chamando os trapalhões espaciais. Trapalhões espaciais chamando o capitão. Venham até aqui, é o comando geral e acelerado. Sim, senhor. Por que se demoraram? Ei, 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 ei. E cadê o oficial Pato Quack? Oi, oi, oi. Alerta, Pato Quack. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oficial Pato Quack, quer largar o meu pé? Sim, senhor. Portanto, agora. Desculpe, senhor, como é que poderia largar o seu pé se eu não estava segurado do seu pé, senhor? O senhor está de safado Deu fora daí Estão vendo? Eu já vi cabeças de alho muito mais inteligentes que aquelas A missão de vocês é impedir que o dinamite roube esta arma secreta, entenderam? Sim, senhor Vocês precisam partir imediatamente Sim, senhor Dinamite está se aproximando do nosso planeta enquanto falamos aqui Sim, senhor Enquanto falamos aqui? Isso mesmo, vão até lá e detenham eles Sim, senhor Por favor, senhor, será que nós precisamos pegar nosso espaçonato? Venha, rapazes, eu acho que ele quis dizer sim O que é isso? 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 O que? Mas o que é isso? Que ideia é essa, afinal de contas, de dançar em serviço, rapaz? Bem, afinal de contas, o senhor não quer que a gente dorme em serviço. O que é isso? Eu... Que agonia. Está bem, cabeças de passarinho? Vocês vão ouvir agora um sermão completo. Muito obrigado, capitão. Mas nós agora não temos tempo para ouvir o seu belíssimo sermão. Mas... Aê, temos de pegar um dinamite. Mas... Para a nave espacial, homem. Mas vocês... Venha, queridinho, vamos dançar. O que é? Está gostando? O que é?